Imagens, sons cobrem o meu sol No mundo o fogo tem lugar É o inferno, quero explicar Quero saber Palavras largam minhas mãos O papel queima com calor É o inferno do que quer Mas sem amor O homem arde Quero saber É tentador É o inferno, eu quero saber Quero explicar É o inferno, eu quero saber É o inferno, eu quero saber É o inferno, eu quero saber É o inferno, eu quero saber